Eu morei numa fazenda que mais feia não havia Era uma furna de serra que de serração cobrir Só depois de nove horas que o sol aparecia E pra onde a gente olhava só montanhas que se via Lá pras bandas do poente Como sufocava a gente Quando a tardinha morria O lugar era assombrado, minha mãe sempre dizia Que certa hora da noite um gemido se ouvia Era um ai ai tão triste que no quintal se expandia Minha mãe ao lembrar disso ela conta e se arrepia Não tinha vizinho perto Vejam que lugar de certo De nós só Deus que sabia Tão muito longe de casa um pinguete existia Onde meu pai conservava as nossas vacas de cria Era preciso cuidado quando os mezerros nascia Divido ter muitos lobos por aquela cercania Lembro-me bem como era Oivado destas feras Na solidão se perdia Eu ainda era criança Quase pra nada servia Mas tirava doze meia na enxada todo dia O meu joguinho de malha era o que mais me tentia Até que meus pais voltaram Vem assim que eu vivia Hoje eu moro na cidade Mas recordo com saudade Minha velha moradia 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 Obrigado.